O Santos ouviu de empresários que o clube vai receber uma proposta oficial pelo promissor Caio Jorge nos próximos dias. Por ora, o Olympique de Marseille, da França, é o time que mais se mostra interessado no centroavante de 18 anos. Porém, mesmo precisando de dinheiro, o peixe pode ser impedido de vender o camisa 19. Isto porque, segundo informações do All Sport, o Estatuto do Santos proíbe que a instituição faça qualquer movimento no mercado durante os últimos três meses de mandato, outubro, novembro e dezembro, de seu presidente, nesse caso, José Carlos Pérez. Com esse bloqueio, o alvinegro praiano, caso receba uma proposta pelo atacante ou por qualquer outro jogador, tem apenas mais oito dias, até 30 de setembro, para resolver todos os trâmites da negociação, incluindo a aprovação do plenário Santista. Ou seja, os próximos dias serão movimentados na Vila Belmir. Vila Belmir. Transcrição e Legendas Pedro Negri